Pessoal, boa noite, aqui é Mario Neto, estou aqui com esse case para HD transparente, entrada USB 3.0, pessoal, original, transmissão de 6Gbps, SATA, 2.5 HDD, ou SSD, é case 300, tá? Esse aqui é o modelo D, então lembrando que a entrada dele é 3.0, né? Tem o cabo, tá? Eu vou mostrar mais detalhes aqui. Pessoal, ele está saindo por um preço de R$32,14, ele é o número mais vendido aqui dentro do site da Amazon, e o vendedor é Envio do Brasil, tá? O nome da loja, e é vendido também pelo Envio do Brasil, essa é a loja, tá? Ele custa apenas R$32,00, ele está com 25% de desconto, pessoal, um preço imperdível, com entrega grátis aí, tá? Entrega grátis, tá, pessoal? Então, sai muito em conta aí a compra do produto. Eu vou mostrar mais e mais aqui do produto, para vocês terem uma ideia de como é que é o produto, tá? Vocês vão ver ele funcionando, ligando, tá bom? Aí, o USB dele é 3.0, tá, pessoal? Você pode ligar ele ao seu notebook, uma HD externa, né? Ao seu notebook, tá, pessoal? Vou mostrar mais e mais aqui para vocês, aqui ele funcionando, né? Tá vendo? Aqui, a forma que ele vem, ó, USB 3.0, tá vendo? Ele é um case, tá, pessoal? Aqui, ó, o HD aqui. Vou mostrar mais e mais aqui para vocês. Aqui ele é aberto, tá, para você colocar, encaixar o HD, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele vem desta forma aqui, tá, pessoal? A base para a gaveta, para você colocar aí, para proteger o seu HD externo, tá, pessoal? Você não precisa, né, abrir o seu notebook, né? Não precisa, é o externo, né? Então, é o case só para proteger o HD, tá vendo, pessoal? Para proteger o seu HD aí, ó. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, pessoal. Lembrando que a transação é segura. Peço para que você leia antes de adquirir qualquer produto aí da Amazon. Leia atentamente a política da evolução, tá, pessoal? Se vocês puderem comprar com o meu link. O meu link vai estar disponível na descrição do vídeo, caso vocês queiram me ajudar. Eu vou ficar muito grato se vocês puderem me ajudar, tá bom, pessoal? E adquirem esse produto através do meu link. Vocês vão estar me ajudando bastante mesmo. Uma forma de renda extra, tá? E de sobrevivência também. Humildemente aqui, eu peço que vocês puderem me ajudar. Que vocês me ajudem. Aqui sobre o item, pessoal, é da marca Import, tá? Ele tem as dimensões de 1 por 1 milímetros, tá? O peso dele é 0.09 quilogramas para HD, tá? Vou ler aqui as especificações. Sobre o item. Sobre este item. Para HD de 2,5 polegadas, tá, pessoal? Fabricado em alumínio. Capacidade 3 terabytes. Velocidade da transmissão de data 6 gps. Peço que vocês tenham atentamente aqui os detalhes, tá, pessoal? Sobre o item, tá bom? Ele está custando R$ 32,14. Aqui está dizendo entrega... Ah, não. Pessoal, desculpa, não é entrega grátis. Agora é que eu fui verificar. Peço desculpas aí a vocês, tá? A entrega é R$ 17,88, tá bom? Frete grátis, provavelmente, talvez, se fosse Prime. Como ele não está elegido para Prime, tá? Ah, pessoal, caso você não seja Prime, eu vou, já já, vou passar um pequeno recado aqui para vocês. Como é que vocês fazem para... Ao assinar o Prime Vídeo, se tornarem automaticamente um Prime, né? E ter, inclusive, frete grátis e ofertas aí perdíveis. Mais algumas vantagens que eu também vou estar passando para vocês, tá, pessoal? Então, ó, ficaria o valor do... Vou calcular aqui para vocês, ó. R$ 32,00, tá, pessoal? O case está aí, R$ 14,00, mais R$ 17,88. Vamos ver quanto é que fica? Fica... Não, está errado. Desculpa, pessoal. R$ 32,00 com R$ 14,00. Fiz diminuir. É mais, mais R$ 17,88. Vai ficar em torno de R$ 39,00 a R$ 40,00, né? Vamos ver aqui. Não, perdão. R$ 50,00. É R$ 17,88. R$ 50,02, tá, pessoal? Esse é o valor que vocês vão gastar, inclusive, com o FET, para estar adquirindo o produto, tá bom, pessoal? E eu acho que ele está elegido, talvez, para a Prime. Se você é Prime, talvez ele não cobre o frete, né? Aí, caso você tenha interesse, pessoal, de se tornar um Prime, tá? Eu já já vou passar aqui o recadinho para vocês, tá bom? Frequentemente, pessoal, os clientes têm comprado juntamente, inclusive, já já, o SSD. As pessoas levam, de imediato, elas levam o case, né? Para HD e já levam o SSD também. Mas, se você não tiver interesse em levar os SSD, pessoal, tem um aqui, ó, que é também 240 GB, né? E esse aqui é de 480 GB. Então, esse aqui tem quantidade maior de GB, ele custa R$ 369,00. Esse aqui é R$ 234,90, tá, pessoal? Vou fazer uma leitura aqui, pessoal, dos detalhes técnicos, tá? Nesse caso você não tenha interesse em comprar o SSD, basta desmarcar aqui, ó, e adicionar somente o case, tá? Para HD aí no seu carrinho, tá bom, pessoal? Informações sobre o produto. Detalhes técnicos. Ele é da marca importe, fabricante importe, altura do produto é 0,3 cm, largura do produto 0,0 cm, ele tem um peso em torno de 90 gramas, é bem leve, dimensões do produto é 0,03, 0,08 e por 0,13 cm, ele pesa, como eu havia mencionado, 90 gramas, referência do fabricante, 2603, aqui a EAN dele é 7899718702893, tá, pessoal? Essa aqui é a EAN dele, tá? Todo produto tem um produto que é vendido na internet, ele tem a EAN, tá? Para você, é um código do produto, tá? Então as dimensões, ó, do pacote que vai ao produto é 19x6, 9x4, 1x8 cm, tá? Aqui as avaliações, pessoal, produto muito bem avaliado, ó, 80% dos clientes que compraram o produto avaliaram o produto como 5 estrelas, ou seja, 80% dos clientes gostaram muito e ficaram muito satisfeitos aí com o produto, tá, pessoal? Lembrando que ele tem 2.558 classificações, o produto é muito vendido aqui, É o número mais vendido aqui, pessoal, dentro do site da Amazon, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês o case que tem, é um dos melhores aqui, mais vendido dentro do site da Amazon, Então, realmente ele é bom, para ele ser o número 1 é porque realmente ele é muito bom, com 80% dos clientes satisfeitos, tá, pessoal? Pessoal, as clientes também visualizaram esses outros itens aqui, ó, tem a gaveta também, ó, para HD externo, tá? Tem outros cases também, esse aqui é transparente, né, esse aqui do review de hoje, né, pessoal? Ele é transparente, esses aqui são na cor preta, né, como vocês podem verificar, né? Tem outros modelos aqui, vários fabricantes, várias marcas, tá, pessoal? Tem transparente aqui, ó, tem outros transparentes, tá, com outros preços. Esse aqui eu entendo que ele tem um bom custo-benefício, né, ele custa apenas R$34,00, se eu não me engano, né, pessoal? Vamos voltar ali para ver o preço, ó, R$32,00, nossa, muito barato, pessoal, muito barato. Por isso que eu estou indicando para vocês, né, pelo preço e pela qualidade também, ele tem uma boa qualidade e um bom preço, né? Tá bom, pessoal? E é o número mais vendido aí dentro da Amazon, tá? Tem vários HDs, tem vários cases, né, para HD, tá, pessoal? Vários produtos aqui, a sua escolha. Aqui tem muitos, aqui na Amazon tem muitos produtos para informática, tem SSD de 240 GB, tá, pessoal? Tem várias opções aí, tem gabinete para disco rígido, né, tem caixa de disco rígido, tem vários aí acessórios, né? Tem case para HD, né, para notebook, tá, para você expandir aí a capacidade de armazenamento aí do seu notebook, né, caso você tenha interesse, tá, pessoal? Cabo adaptador, vários itens aqui, a sua escolha, tá, pessoal? Cabo adaptador, vários acessórios aqui para informática, né, como você já havia mencionado antes, né, são produtos que os clientes estão visualizando, vocês podem ficar à vontade, navegar aí o site à vontade, para que vocês possam escolher aquele produto que vocês entendam que vão estar aí servindo a vocês da melhor forma possível, tá, pessoal? A escolha é de vocês, né, vão escolher aí aquilo que vai atender mais a necessidade de vocês, tá, bom? Fique à vontade para navegar o site à vontade, tá? Outros produtos também que os consumidores visualizaram, tá, pessoal? Tem mais produtos aqui, né? Então, veja que tem muita opção, tá, pessoal? Tem outros produtos, tem console Xbox, né, tem SSD da Kingston, tem Smart Lâmpada, tem HD externo da Toshiba, tem vários itens aqui, tem pasta térmica, né, para você usar aí no seu processador, né, para ajudar a esfriar, né, ou diminuir a temperatura, né, do seu processador, né, seja ele a AMD ou Intel, tá, pessoal? Seja qual for o seu processador, tá? Tem vários acessórios aqui, tem a base cool, inclusive eu tenho outros vídeos também, tem um dos vídeos que eu falo desse aqui, tem um que tem dois coolers, tá, dois ventiladores, então, ele resfria bastante aí o seu notebook, sem falar que ele bota você numa posição ergonomicamente muito favorável para não fazer mal aí a sua corona e suas costas, né, Você vai ter um bom posicionamento aí, né, ao utilizar seu notebook, então é muito bom para a questão, assim, da ergonomia, né, pessoal, da saúde aí da sua coluna, né? Tem vários itens aqui, a sua escolha, pessoal, tem teclado, tem vários itens aqui, tá? Vou fazer uma pequena descrição aqui do produto, pessoal, né? Conexão PC USB 3.0 HD compatível com SSD HDD SATA 2,5, 9,5mm de até 2TB LED indicador de funcionamento, material acrílico, suporte, hot swiping, plug and play, velocidade máxima de transferência de dados USB até 6Gbps, GBPS compatível com Windows XP visto ou superior, Mac OS 2.2, perdão, 9.2 ou superior, Linux Kernel 2.4.2 ou superior, Xbox 360, One, S, X e PS4, informações adicionais. Portátil transforma um HD interno sem uso em um poderoso HD externo para backup e transporte de dados. Resistente, case em acrílico de alta durabilidade para segurança e proteção de seus dados. Conteúdo da embalagem, um case para HD 2.5, cabo USB garante, 3 meses de garantia, peso 170g, bruto com embalagem. Esse é o peso, tá? Dele bruto com a embalagem. Os clientes também visualizaram aqui SSDs da Kinkus, não tá pessoal? Tem de vários tamanhos aqui, tem para todos os gostos, tá? Tem de 480GB, 440GB e tem outros acessórios também, tem adaptadores, tá? Tem outros tipos também de SSDs, de outras marcas. Vocês podem ficar à vontade para escolher aqueles que vocês entendam que vão atender vocês da melhor forma possível, tá pessoal? Pessoal, eu vou só passar algumas informações sobre o link do produto, tá? O link do produto é esse aqui, caso vocês tenham interesse, queiram me ajudar e estarem adquirindo o produto através do link, vocês vão estar me ajudando bastante. Eu vou ficar realmente, né? Mesmo que vocês já tenham cadastro, vocês podem comprar pelo meu link, vocês vão estar me ajudando, tá bom? Caso não tenham cadastro, peço para vocês, por favor, cadastrem através do meu link, vocês vão estar me ajudando bastante. Eu vou ficar muito grato a vocês. Pessoal, ao assinar o Prime Video, automaticamente vocês vão se tornar um Prime. E as vantagens ao assinar o Prime, tudo isso por apenas R$ 9,90. E ao assinar, ao você se cadastrar por esse link, você vai ter 30 dias gratuitamente. Após os 30 dias, se você tiver interesse de se tornar um assinante, você vai pagar apenas R$ 9,90. E ao assinar o Prime por R$ 9,90, você vai ter as seguintes vantagens. Você vai ter entrega a Prime, filmes e séries premiadas dentro do Prime Video, e-books, músicas, jogos e ofertas. Lembrando, pessoal, também tem o Prime Video Channel, que também vai estar dando 7 dias para vocês. Qualquer um desses 5 canais aqui, seja o Transplay.br, o Log.br, o Paramúltiplos, o MGM.br ou o Looker.br, qualquer um desses canais você vai ter através desse link aqui, basta copiar e colar aí no seu navegador, que você vai ser direcionado exatamente para a página, para você fazer o seu cadastro e ter direito aos 7 dias. Após os 7 dias, é necessário pagar R$ 16,90. Então, pessoal, está dado o recado, eu vou voltar aqui para o review do case, para HD, HD externo, para você instalar aí o seu HD no seu notebook, da marca SATA. Produtos relacionados a esse item, tem vários produtos aqui, tem outros cases aqui também para HD, tá, pessoal? Tem vários produtos aqui, gavetas, né? São gavetas para HD, tá, pessoal? Para HD externo, tá? Então, é bem legal, bem interessante mesmo. Então, tem vários produtos relacionados a esse item, vocês podem ficar à vontade de navegar. Lembrando, pessoal, que a Amazon, para você poder fazer a sua pergunta e ter sua resposta, é necessário você cadastrar e-mail e senha. Porque sem você ter a conta, você não vai receber a resposta da Amazon sem ter cadastrado e-mail e senha, tá bom, pessoal? Então, esse é o motivo pelo qual você tem que cadastrar. Preferencialmente, eu peço a você, se você puder me ajudar, se cadastrar com o link, você vai estar me ajudando bastante, tá? Eu vou ficar muito grato a você. Você pode ver aqui que tem várias perguntas e respostas, né? Então, a pessoa, ela tira as dúvidas com relação a esse produto, tá? Você pode ficar à vontade, se cadastrar e fazer a pergunta. Eu, se eu puder te ajudar, se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar. Mas eu peço para você que me dê um prazo também aí de 24 horas, para me poder dar tempo para me pesquisar, para poder passar a resposta correta para você, tá bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui ao review. Tem excelentes avaliações, 80% das pessoas avaliaram o produto como 5 estrelas, que são clientes reais, pessoal, que compraram o produto e colocaram aqui ele funcionando. Para vocês terem uma ideia de como ele funciona bem, ó, tá vendo? As pessoas compraram HD e estão utilizando. Tá vendo, pessoal? O pessoal é muito satisfeito mesmo, pessoal. Tem muitas avaliações aqui positivas, tá? Ótimo case, dá para transportar, dá para colocar SSD também. A pessoa colocou uma SSD da Kingston, tá, pessoal? Ó, tem mais fotos, ó. O pessoal tem colocado aí seus HDs, tem instalado direitinho, né? Então, tem várias opiniões, tá, pessoal? Aí você tem que ter uma HD que seja compatível com esse case, tá, pessoal? Mas as pessoas, a maioria, a grande maioria, esmagadora aqui, 80%, pessoal, avaliaram o produto aí positivamente, tá? Colocar aí o HD externo aí e aumentar a capacidade de armazenamento aí do seu notebook, tá, pessoal? Em vez de trocar o seu notebook, né, ou formatar, compra um HD e deixe ele, e armazene mais informações que você provavelmente vai precisar dessas informações. Então, a forma é de você salvar e armazenar as coisas que você realmente precisa, né? Nesse HD aí auxiliar, né? Seria um tipo de HD auxiliar, né? Tá certo, pessoal? Acabei de ficar aqui sem mouse, pessoal. Vou tentar aqui Minha mouse aqui Deu um probleminha aqui Mas não tem problema, vou tentar Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Do review de hoje, tá, pessoal? Lembrando que o canal Marinette é o canal da família brasileira Sem querer, eu acabei fechando aqui o... Peço desculpas aí a você sem querer Aconteceu um problema técnico aqui, pessoal Que o... Já vou tentar abrir aqui novamente pra vocês Mas eu vou fazer as considerações finais assim mesmo, tá, pessoal? É só pra lembrar pra vocês, pessoal Que o canal Marinette é o canal da família brasileira, né? Espero que vocês tenham gostado do review de hoje Que o review de hoje foi exatamente sobre o produto O HD externo, né? É transparente, né? Muito legal Achei ele muito interessante Eu vou tentar voltar aqui, tá, pessoal? Ao HD externo Eu vou copiar aqui, na verdade Eu vou... Copiar aqui e colar Pra vocês, tá, pessoal? Peço desculpas aqui Pra um programa aqui diferente Não era bem esse que eu queria Mas eu vou arrumar um jeito aqui Que eu vou... Vou conseguir abrir aqui na página pra vocês aqui Peço um pouquinho de paciência pra vocês Que eu tô sem o mouse Na verdade eu não vou nem tentar copiar e colar Porque eu tô sem o mouse, pessoal Só pra mostrar aqui o link pra vocês Então, pessoal, esse aqui é o link do produto, tá? Espero que vocês... É... Esse aqui é o link, né? Do produto de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Peço desculpas aí pela falha técnica, tá? Meu mouse, ele pifou aqui Né? E eu realmente acabei ficando sem o mouse Mas lembrando que o canal Marinetta é o canal da família brasileira E eu desejo a todos aí que tenham um mouse Aqui são... Aqui, pessoal Vou só mostrar pra vocês aqui É... Os detalhes técnicos, tá? Aqui do HD transparente, tá? É USB original, transmissão 6GBPS, tá? Esse é o produto aí do hoje Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Todas essas informações aqui Vão estar lá na descrição do vídeo, tá? Inclusive o link, se vocês tiverem interesse, tá, pessoal? Pra que vocês possam estar... Tá... Adquirindo o produto Caso vocês tenham interesse em estar me ajudando, tá bom, pessoal? Vocês vão estar me ajudando bastante Esse aqui é o link do produto, tá? Se vocês tiverem interesse em me ajudar Eu realmente vou ficar muito grato a vocês Pessoal, de toda forma Caso vocês não queiram adquirir nada Não tem problema Se inscrevam no meu canal Ajudem a realizar meu sonho aí De mil inscritos, né? Que eu vou ficar muito grato aí a vocês, tá bom, pessoal? Realmente eu vou ficar muito feliz E vocês não vão gastar nada Apenas por se inscrever no meu canal Pense que pra que você tenha gostado do vídeo Dê seu joinha, seu like lá Pra fazer o meu canal crescer cada vez mais Porque assim você vai estar me ajudando A levar o vídeo pra mais pessoas Isso vai ser de suma importância Para o crescimento do meu canal Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Fiquem todos aí com Deus Tenham a semana próxima, abençoada Até mais Boa noite a todos Até breve Tchau, tchau Boa noite, pessoal Tchau 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 Tchau